Polícia Civil investiga suposto esquema de corrupção na alienação de terrenos públicos em Anápolis. Existe a suspeita que funcionários da CODEGO, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, estejam envolvidos nos atos criminosos. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 6 residências, 2 empresas e 1 empresa pública. A Delegacia Estadual de Combate à Corrupção investiga 4 funcionários públicos e 4 empresários suspeitos da prática dos crimes de alienação de bem público, associação criminosa, supressão de documentos públicos e falsidade ideológica. As investigações apuram a alienação de dois terrenos públicos localizados no Distrito Agroindustrial de Anápolis com dispensa de licitação. De acordo com as investigações, os terrenos seriam, a princípio, para a construção de centros de distribuição e logística, mas teria sido mudado o tipo de atividade da empresa de industrial para comercial e no local seria construído um shopping. A polícia analisa indícios de que haveria um esquema montado por empresas laranja para concretização do negócio jurídico contratual, o que teria contado também com a anuência de funcionários da CODEGO, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Mais uma operação, a DECOR, mostra que não importa quem cometa o crime, a polícia vai investigar e está investigando. A Polícia Civil de Goiás hoje tem autonomia e trabalha em parceria com a Polícia Técnica, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Eu acho que faz parte do governo colaborar de uma forma geral com a polícia. A nossa intenção é fazer com que as coisas fiquem total, plenas e absolutamente claras. E foi essa a determinação que eu recebi do governador Ronaldo Caiado. De acordo com a polícia, nesta sexta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência em empresas de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira e da ex-mulher dele, Andressa Mendonça. Vimos que essa empresa, inicialmente, ela havia sido registrada no nome de um indivíduo chamado Jefferson Capuzo. Esse indivíduo, ele quando constituiu a empresa no ano de 2015, ele era funcionário do Carlos Cachoeira. Vimos que em 2017, quando o processo teve segmento, essa empresa foi transferida para o nome da esposa do Carlos Cachoeira e posteriormente, em 2019, aliás, no começo de 2018, para o filho do Carlos Cachoeira. Ainda de acordo com o delegado, prisões podem acontecer no final das investigações.